Música Olá amigo telespectador da TV Concorda, está começando para você mais um programa vitrine. Um vitrine que você já viu pela vinheta de abertura, que é um vitrine especial. Porque nós vamos falar diretamente para as mães ou para os filhos que vão presentear as suas mães no dia especial das mães. E para isso nós temos uma dica e um recado muito especial para você. E claro, quem vai me ajudar a passar esse recado para você é quem realmente conhece do assunto e tem a dica especial. Condições incríveis que você vai ficar sabendo a partir de agora no programa vitrine especial das mães. Está aqui do meu lado o Gabriel Sabino, que é o gerente, o sócio gerente aqui da Ideal Modas. E que vai dar a dica especial para todos os filhos e para todas as mães simultaneamente. Tudo bem, né Gabriel? Tudo bem? Exatamente, tudo bem. É uma alegria mesmo de a gente estar aqui na Ideal Modas para poder dar opção para o nosso cliente. O cliente que quiser vir aqui, o cliente que quer conhecer a loja, ver as condições. Nós temos várias opções, muitas novidades, muitas coisas bonitas aqui para as mães, para o dia especial. Para todas as mulheres, todas as pessoas que querem conhecer, que querem vir. Então, assim, ter o privilégio de poder vir aqui na loja e conhecer realmente as nossas novidades, conhecer as nossas coisas que nós temos aqui. Nós temos aqui tecidos aqui para o dia das mães, temos várias novidades e tem mais. Nós estamos com 50% de desconto no tecido. O tecido aí quer presentear a sua mãe, fazer aquela roupa bonita, fazer aquela coisa. Vem aqui, tem 50% de desconto para o nosso cliente. E nós temos condições especiais aqui em 10 vezes sem juros, sem entrada. E vindo aqui na loja, o mais importante nosso é que o atendimento nosso de qualidade vai ser bem atendido. Olha, eu quero pagar sim, vamos fazer o nosso cadastro, vamos fazer um crediário facilitado. Um crediário, pode vir aqui conversar conosco, conversar com as meninas do caixa. Crediário facilitado. E o que nós possamos fazer de melhor para o nosso cliente, a gente oferece. Muito bem. A Ideal Modas que é a loja para toda a família. Mas agora está com um detalhe especial para as mães. E eu até confidenciava aqui com o Gabriel e falava dessa opção de tecidos. Que a minha mãe, por exemplo, é fã incondicional do tecido para poder fazer a roupa de acordo com o seu desejo. E com as suas tendências particulares, né Gabriel? Exatamente. Tem muitas clientes que vêm aqui na loja e ainda gostam, compram muitos tecidos. E falam para a gente, olha, a gente gosta de comprar o tecido. Até a gente gosta de vir aqui na Ideal Modas, porque a gente tem uma condição bem facilitada, uma condição boa para o nosso cliente. E a gente sempre gosta de oferecer e dar para o nosso cliente, para o cliente sair daqui da nossa loja feliz e satisfeito com o nosso atendimento, com o nosso prazo, com a nossa qualidade. E sempre com o sorriso tampado no rosto para atender as pessoas, o nosso cliente da melhor forma possível, né? E deixa eu só esclarecer e relembrar também, né? Para quem ligou o televisor agora, linha de tecidos indiferente da marca, da textura, da cor, 50% de desconto. 50% de desconto. E tem mais, se quiser comprar no crediário 10 vezes sem juros, nós damos desconto ainda de 40% no tecido. Não, quero comprar no crediário, porque eu quero comprar muito tecido, quero parabenizar minha avó, quero dar um presente para minha mãe, quero dar um presente para minha tia. Quer vir aqui e comprar o tecido, 40% de desconto no crediário 10 vezes sem juros e sem entrada. Os filhos estão todos atentos aí, né? 40% de desconto para você pagar no crediário, 50% de desconto na linha de todos esses tecidos. Mas não para por aí não, porque a Ideal tem uma infinidade de produtos. A linha masculina, a linha feminina, em diversos segmentos e em diversos produtos. E o que a gente vai apresentar, além do tecido, o que a gente vai apresentar com a qualidade Ideal Modas e com as condições especiais de pagamento? Olha, nós vamos apresentar aqui, como você disse mesmo, nós temos várias opções, né? Nós temos aqui para o lado masculino, feminino, calçados, né? Já mostramos o tecido aqui da loja e temos também o calçado e calçado de marca, calçado bom com preço imperdível. Com preço e com prazo. É algo assim impressionante, que o cliente quer vir, quer conhecer a loja Ideal Modas, vem aqui. E também vai ter o prazer de conhecer várias novidades, várias coisas boas, ainda mais que nós temos agora outono, inverno, vai vir aquele friozinho. A loja está com muita novidade e com muito preço baixo. Então você fique atento, porque nós vamos agora para o setor de calçados, né? Como o Gabriel mesmo falou, chegando outono, inverno, é hora de aquecer o corpo todo e você pode começar pelos pés. Porque a Ideal Modas é a loja que literalmente veste você da cabeça aos pés. E nós já estamos aqui no setor de calçados, onde as mães e todas as mulheres em geral, Marcelo, dá um visual para eles falando aqui das botas. E também o setor feminino completo na linha de calçados agora. O que as pessoas não sabem ainda são todas as marcas que tu trabalha e as condições de pagamento que só a Ideal tem, né, Gabriel? Exatamente. A Ideal tem aí várias marcas, a pessoa às vezes não conhece, que ainda não veio na loja. Era bom vir, conhecer a loja, ver a qualidade que nós temos. Nós trabalhamos com o grupo da Cota, Ramarim, Via Marte, Tanara, Moleca, Visando, várias marcas assim. Marcas famosas do mercado. Exatamente. Para agradar o nosso cliente. Não, eu quero opções, tem várias opções. Não, eu quero uma bota assim. Nós temos aqui. Da melhor forma possível para agradar o nosso cliente. E tem mais, como a gente disse naquela hora, em 10 vezes, sem juros e sem entrada. Você vai ficar de olho nas imagens, porque tem as botas agora para o Antônio Inverno, mas também tem a linha que eu estou vendo daqui. E aqui você vai ver agora, aí na sua tela, que é a linha também de calçados de salto, para festas, para ocasiões especiais, para formaturas, enfim. Você vai encontrar tudo aqui e eu vou pedir para o Gabriel até reforçar. Que é que eu estou aqui boquiaberto, né, inclusive com as condições e a facilidade e o atendimento da Ideal Modas, que faz toda a diferença para você. E você, minha amiga de casa, sabe que quando nós falamos em atendimento, né, que é primordial você ser muito bem recepcionado no lugar onde você vai fazer o seu investimento, onde você vai comprar um presente para a pessoa tão especial, que é a mãe. Então, a dica fica para você na Ideal Modas e tudo em 10 vezes e sem entrada, sem juros. Exatamente, 10 vezes, sem entrada, sem juros e como você disse, com atendimento especial mesmo, aquele atendimento assim que a gente preza mais na loja. O que a gente mais preza hoje na Ideal Modas é um atendimento de qualidade. Em frente a loja Colombo, né, o telefone 3444-6838. Estamos aqui, fala também com o Gabriel e com a equipe Ideal Modas. Bem pertinho aqui, na Rua do Comércio, perto do Calçadão, em frente à loja Colombo. Só vim aqui conhecer a loja que você vai se surpreender com as novidades, com as qualidades e com os menores preços. Música Música Música